Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de WarFortways aqui no canal do Aki, é mais pra ter vocês comigo. Galera, vou curtir a nossa cojogatina e eu quero mostrar algumas coisas que eu fiz aqui pra vocês e explicar algumas outras, vem comigo. Pessoal, antes de mais nada, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você. E não se esquece de dar uma conferida no meu canal de programação, o link tá aí na descrição pra você que quiser começar no mundo da programação, ou mesmo olhar conteúdos mais avançados. E olha, vai começar uma semana Fui Sec Masterclass lá no canal, a partir do dia 5 de fevereiro, onde eu vou te ensinar a construir uma aplicação completa, igualzinha ao Twitter, tá pessoal? Bem legal, bem interessante, maravilhoso pra você ter no seu portfólio. Dá uma olhadinha, clica lá em receber notificações pra vincular já a sua conta com as notificações lá do YouTube, vai ser um prazer ter você lá no meu canal de programação. E pra você que quer realmente entrar nesse mundo e se tornar um profissional, cara, dá uma olhadinha no meu curso Zero Programador, todos os links estão aí na descrição. Você pode se inscrever na lista de espera nesse momento e assim que uma turma abrir, que as matrículas abrirem, você vai receber uma notificação também para que você se inscreva. Dá uma olhadinha, isso que é um curso bem completo, une toda a parte teórica com a parte prática, com o framework, com técnicas, com muita coisa que o mercado de trabalho hoje em dia busca. É bem interessante pra você dar o seu passo que você precisava pra se transformar num profissional aí da área, tá bom pessoal? Vamos lá, vamos continuar nessa jucatina, olha só. O que que eu quero mostrar pra vocês, galera? Tem algumas coisas, tá? Primeira coisa... Ah, agora que eu vi que eu tenho comida aqui, cara. Comida não foi... Não, aqui é basicamente. São só ossos, né? É, não tem comida não, mentira. Ok. Basicamente, pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. Lembra do nosso projeto? Olha só. Nós temos o nosso projeto aqui onde eu fiz essa sala misteriosa aqui que vocês ainda não sabem o que é. Então existe essa sala misteriosa aqui. E existe esse lugar aqui, inclusive o Coyote tá aqui, né? Que eu já expliquei pra vocês que isso aqui vai ser uma well, né? Vocês viram cavando ela, o caveia que ela sobe, 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 sobe. Aqui eu coloquei uma fortificação, né? Eu expliquei pra vocês porque da fortificação é justamente pra bloquear qualquer inimigo que entrar por esse buraco aqui, eventualmente cair aqui dentro e entrar no buraco que nós vamos fazer. Ele seja barrado pela fortificação. Depois tem um floodgate pra parar o fluxo de água, pra interromper o fluxo de água. Bem interessante também. Várias coisas acontecendo aqui bem legais, né? E o que que acontece, pessoal? O que que eu quero mostrar pra vocês? É o seguinte. Estão preparados? Olha só. O que que eu vou fazer? Qual que é o mecanismo misterioso? Primeiro, deixa eu despausar porque tem muita coisa aqui pra acontecer, tá? Vamos lá. Olha só. Primeiro, essas coisas aqui tem que ser tiradas daqui. Eu já tinha preparado um stockpile exatamente aqui, ó. Ele é um refuse stockpile. E ele é um refuse stockpile que aceita refuse. Mas ele não aceita pedras. É isso? Por isso que não tá funcionando? Ah, galera. Tá bom. Isso explica muita coisa. Por isso que eu não consigo arrastar a pedra pra cá. Mas, em teoria, só deu... What? Se eu transformar isso aqui num refuse stockpile, tudo que eu marco pra refuse deveria vir pra cá. Em teoria, pelo menos. Como é que é? Realmente, boulders não estão vindo pra cá. Ah, interessante. Talvez esse seja o problema, tá? Mas o fato é... Eu tenho esse stockpile aqui, que eu marquei ele como refuse. Tudo bem? Tudo que eu marcar aqui como refuse, tá vendo? Item for dumping in a dump zone. Então, isso aqui é uma zona de dumping, né? Então, logo, eu posso jogar essas coisas aqui. Pelo menos deveria. Pelo menos deveria ser possível, né? Eu não sei exatamente por que que não está vindo. Talvez eu tenho que marcar como corpus. Não, só refuse mesmo já seria o suficiente. Ai, tá bom. Depois eu dou uma olhadinha aí com calma. E eu marquei essas pedras aqui pra serem jogadas lá. Tudo bem? Porque eu quero tirar essas pedras daqui. Tirar todas daqui pra não atrapalhar o fluxo de água quando eu abrir o floodgate. Então, esse é o primeiro passo. Agora, o segundo passo, pra vocês entenderem qual é a construção que nós estamos fazendo. É o seguinte, presta atenção. Aqui na nossa taverna, nós temos justamente essas estátuas colocadas exatamente na direção da sala, logo acima. Nos buracos da sala acima. Isso aqui é proposital, tá? O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer um gerador de cascata pros anões. Quem joga do Art Fortress aí, sabe que os anões adoram quando aquela névoa de água de uma cascata, de uma cachoeira, de alguma coisa desse tipo, bate neles. Tudo bem? Isso é uma das melhores coisas pra melhorar o humor de um anão. Tudo bem? Talvez a melhor coisa que eu conheça, inclusive. Então, o que nós vamos fazer é que na taverna, nesse centro aqui da taverna, seja exatamente o lugar onde eles vão ter esse sentimento. Quando eles estiverem aqui, vai ficar caindo aquela névoa de água ali em cima deles. É isso que eu quero criar aqui, tá, pessoal? Pra criar isso, existe um maquinário aqui pra ser criado. Eu quero mostrar pra vocês. Cara, eu gostaria... Colocar até aqui. Isso aqui é a zona, é a taverna. Tavern. Quero centralizar aqui. Tem que... Então, isso aqui na taverna, pessoal, vai ser exatamente isso. Mas pra isso, eu preciso de alguns maquinários aqui pra funcionar. Então, eu já comecei a cavar essa escadaria com esse channel aqui do lado. Que vai até lá em cima. Tudo bem? Já tem várias coisas preparadas pra acontecer. Eu vou fazer aqui essas coisas, mas primeiro, eu tenho que fazer o well funcionar. O well aqui vai ser importante. Porque eu preciso de fonte de água limpa, é fato isso. E também porque ela vai ter papel importante aqui pra gente nessa construção aqui, tá, pessoal? Então, tem tudo isso. Como não tem ninguém estocando essas coisas... Eu vou dar uma olhadinha, porque eu tenho quase certeza que eu fiz bobagem aqui no stockpile. Me dá um segundo, pessoal. Tá, pessoal, eu acabei de entender a bobagem que eu fiz, tá? Eu criei um stockpile. Eu não... What the hell? Eu não sei porque que eu criei um stockpile. Eu não quero stockpile. What the hell? What the hell? What the hell? Eu não quero stockpile. Eu quero, galera, uma dumping zone. Eu quero isso aqui, ó. Garbage dump. Pronto. Agora sim. Nem foi tão difícil identificar o problema, pessoal. Nem foi tão difícil, tá? Outra coisa que eu fiz, eu não sei se eu mencionei, mas eu marquei um stock aqui onde nós vamos guardar todas as coisas que vão pra trade, tá bom? Então eles estão marcados aqui também, tá bem interessante. E uma das coisas que eu quero fazer, eu quero até mostrar pra vocês, eu quero marcar o nosso principal stockpile aqui como um lugar de não armazenamento de bebidas. Nem drink, nem drink, ok. Nada disso aqui. Não quero armazenar essas coisas aqui. Eu quero que essas coisas sejam armazenadas nesse stock aqui em cima. Isso aqui fica mais próximo da taverna e vai ser muito mais conveniente pra gente armazenar as coisas ali do que em qualquer outro lugar. Vamos acompanhar o Waka aqui um pouquinho. Faz tempo que a gente não acompanha ele. Tô terminando um monte de coiseira aqui que eu mandei fazer, que a gente vai precisar. O Waka veio dormir. Olha que coisa. Agora ele vai estocar alguma coisa. Eu quero saber o que ele tá carregando, pra ser muito sincero. Do Arvind Room. Ok, eles estão movendo lá todas as bebidas aqui pra cima, né? Faz todo sentido do universo fazer isso. Agora que eles continuam fazendo isso. Ah, fizeram um Jet Figurine Masterpiece lá. Bem interessante. A gente vai ter muito item pra realmente trocar, galera. Galera, tudo colocando ali as bebidas lá em cima. Eu prefiro que coloquem mesmo. Carregando o carrinho pro lugar dele. Ele conduzindo um Meeting. Que agora virou na frente da casa dele aqui. O lugar de Meeting. Carregando uma pedra. Aparentemente bem pesada. Não sei pra onde ele tá levando isso, não. Pra cá. What the hell? E agora ele tá conduzindo um Meeting. Carregando uma pedra. É, cara. Boa sorte. Uma das coisas que eu deveria fazer é tirar pedras e oars e coisas desse tipo daqui. Eu vou fazer isso, pessoal. Eu não quero. Acho que eu não quero manter essas coisas aqui. Eu acho que não faz muito sentido, tá? Então, Keystone, eu não quero nenhuma pedra aqui. Eu realmente acho que não vale a pena. Nem pedra, nem madeira. Isso aqui é pra facilitar a nossa vida aqui do estoque principal mesmo, tá, pessoal? Principalmente. Deixa eu redesenhar isso aqui. Vou repintar essa zona. Eu vou aumentar essa zona aqui. Justamente porque só isso aqui eu acho que não vai ser o suficiente pra gente jogar os garbage aqui, tá, pessoal? Tô muito sincero. Ok? Deixa eu desmarcar isso aqui. Deixa eu desmarcar essa. Desmarcar essa. Tá ótimo. E vamos ver aqui como é que tá a situação aqui. Eles tão carregando aí, né? Isso aqui vai demorar um tempo, tá, pessoal? Tem muita tranqueira aqui pra gente guardar. Então, eu vou deixar as coisas acontecendo. O que que tá rolando? O cachorro tá tretando com o coiote, ok? Eu vou deixar isso aqui acontecer, tá? E assim que nós tivermos minimamente essas coisas feitas, e principalmente isso aqui cavado também, tá? Inclusive alguém tá vindo aqui cavar. Deixa eu acompanhar essa pessoa aqui, porque ela pode fazer bobagem. Então, ela vai cavar. Ela vai cavar a escada. Vai cavar na frente, cavar a escada, cavar na frente, cavar a escada, cavar na frente. Eu fiz isso porque eu preciso justamente dessa... Desse buraco aqui, tá, pessoal? Isso aqui desce, se vocês repararem, até a parte de cima aqui da nossa... Desse lugar aqui, tudo bem? Então, aqui eu tenho uma pedra. Deixa eu tirar ela daqui também. Isso aqui é importante que ela saia daqui. Vou tirar essas coisas aqui também. Isso aqui também vai ser importante tirar daqui. Tira esse Lignite aqui daqui também, por favor. Coiote? Blood? Por quê? O coiote caiu, será? Será? Você ficou presa, né? Tá, isso não é bom. Eu preciso te tirar daqui. Deixa eu pensar como que eu vou fazer isso, pessoal. Me dá um segundo. Tá, eu não vejo outra maneira... Mais simples do que simplesmente cavar daqui até aqui, pessoal. A gente vai precisar disso aqui, tá? Pra fazer isso. Perfeito. Ok. Legal. E agora eu quero verificar uma coisa aqui. Bom, pessoal, vamos lá. O que eu construí aqui? Presta atenção. Vamos lá desde a parte mais de cima aqui, né? Olha só. Eu tenho um buraco aqui, tudo bem? No subsolo... Na terra aqui, na parte externa. E daí vem descendo, construindo isso aqui, ó. Chamado Vertical Axle. Tudo bem? Então eu construí vários axles aqui. A escadinha é basicamente pra possibilitar a construção do axel. Ela vai descendo, 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 descendo. Até que chega nesse Gear Assembly aqui. Gear Assembly, ele justamente tem o papel de conseguir receber a conexão de um axel. Tudo bem, pessoal? Legal. Então o que nós vamos fazer aqui? Tomara que funcione. Vai ser bem legal. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Presta atenção. Eu quero criar aqui... Deixa eu pensar... Eu quero criar aqui o seguinte... Vamos lá. Sinceramente não sei se isso vai dar certo. Mas se der certo, vai ficar bem legal. Scroll Pump. Eu quero um daqui pra cá. Aqui. Dolomite Block. Uma parada dessa. E o primeiro aqui. Perfeito. Aí eu quero de baixo pra cima. Isso aqui não funcionaria. Isso aqui não funcionaria. Eu quero da esquerda pra direita aqui de novo. Dolomite Block. Isso aqui. E etc. Perfeito. Daí sobe. Dolomite Block. Isso aqui. Isso aqui. Perfeito. Daí pra direita agora. Dolomite Block. Isso aqui. Isso aqui. Ok. Eu vou precisar de mais alunos. Tem isso aqui pra ser feito. Na verdade tem. Ok. Então assim que ele posicionar esses aqui, eles vão conseguir posicionar os outros. Maravilhoso, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Legal, pessoal. Legal, pessoal. Isso aqui. É importante pra gente negociar com a caravana. Então deixa a galera trazer essas coisas pra cá. Aqui, ó. Tô esperando quatro itens, né? Eles vão trazer quatro cachotes pra cá. Esses quatro cachotes tem um monte de tranqueira ali, obviamente. Mas isso pra gente já é o suficiente. A galera tá fazendo as tranqueiras aqui. Perfeito. Deixa eu subir aqui. Vamos continuar com essa construção aqui. Eu quero mais um corkscrew. Perdão. Mais um screw pump. Da esquerda pra direita aqui. E por último nós vamos fechar aqui embaixo. Falta blocos. Blocos é problemático. Como assim falta blocos? Realmente faltam blocos. Não sei exatamente qual mais falta. Então vamos clicar aqui e deixa que os blocos sejam feitos o mais rápido possível, ok? Preciso de blocos, galera. E o coiote continua brigando, cara. Incrível. Cadê esse coiote? Vai saber, né? Vai saber onde esse coiote está. Agora carregando os bichos aqui pra frente novo. Os bichos estão todos espalhados. A churra continua brigando com os coiotes. Tô com um monte de coiotes. Se a gente olhar aqui, por exemplo. Cara, tem sete pessoas aqui que já estão bem chateadas, né? Isso é ruim. Se a gente olhar aqui nos others aqui, a quantidade de coiotes. Tá vendo? Bastante porcos aqui também, né? Interessante. Ok. Vamos ver se a galera já trouxe os bens. De fato, já trouxeram. O comerciante está aqui pra gente realizar a... Pera, o bookkeeper está brigando? Por que? Por que o bookkeeper? Quem é o nosso bookkeeper? É o legionário pernambucano. Ok. Deixa eu achar ele, porque isso pode ser problemático. Não, ele está em sleep agora. What the hell? Sei lá, galera. Sei lá. Vamos trazer o broker pra cá. Pra gente negociar. O broker... Pode acessar o... Coins, ok? Ele está dormindo. Inclusive. Diplomacia. Parte diplomática. O Expedition Leader Waka, Lisambul, encontra-se com a caravana... Ah, são humanos agora. Ah, beleza. Bem-vindos à Montanha Holmes, etc. Não tem nada pra compartilhar. Daí ele pergunta o que a gente vai querer, né? Eu vou fazer aquela mesma configuração que vocês viram, pessoal. E eu já volto. Beleza, pessoal? Já fiz todos os meus requests aqui. Vou dar Don. É um monte de tranqueira. Não vou repassar por eles. Tem bastante coisas ali. E o que ele está falando? Ele está falando que está pagando... Estão abertos a oferecer pra gente Crafts Dwarfship. Existe uma necessidade por Crossbow. E se a gente estiver dispostos a prover alguns, eles vão pagar 193% disso, né? Ok. Tá bom. Legal. Interessante. Deixa eu ver se o Broker está aqui. Ainda não está. O Broker está dormindo. Mara que o Broker acorde em algum momento. Mas pelo menos estão discutindo os pontos aí, né? Ó o Coyote aqui, inclusive. Hello, né? Coyote. Ele deve ter morrido de alguma coisa, né? Enfim. Provavelmente brigando com cachorros. Ah, eu adoraria aqui. O que você está fazendo? O que você está carregando? Vou pegar Limestone aqui. Diferente. Broker chegou. Ok. Vamos negociar. Olha só agora, galera. Se a gente clicar aqui, ó. Pum. Nós temos um valor de 9 mil aqui, cara. Uau. Isso está certo? 9 mil é bastante coisa. Uau, uau, uau. Beleza. Então, vamos negociar 9 mil aqui e deixar um bom Profit para esses caras pegar o máximo possível aqui de coisas que nós pudermos, né? Ok, pessoal. Peguei um monte de tranqueira aqui. Eles vão ter um Profit aqui de 3.500 praticamente. Vamos fazer esse trade. Pum. Perfeito. E acabou, né? Só isso que nós gostaríamos no Trader Need. E é isso aí. Negócio fechado. Deixar essa galera fazendo o que eles têm que fazer aí. E está ótimo. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte. Salve engano. Deixa eu me lembrar agora. Eu tenho que colocar uma Cage aqui. Keep building. Basicamente, vocês, né? Vou colocar essas Cage aqui. Porque são os três animais que eu comprei a mais, tá, pessoal? São mais três porcos ali. Principalmente para a gente aumentar a nossa produção de porcos, que vai ser interessante. Ah, outra coisa que eu preciso fazer, antes que eu me esqueça, é justamente colocar uma porta aqui. Vamos colocar essa porta aqui. Aqui também que vai ser importante. Vamos fazer isso aí. Deixa essas coisas acontecerem. Tá ótimo. Os porcos aqui, eles não morrem. Galinha e... E... Caramba, qual que é o nome disso aqui? Peru. E Peru também não morre. Então, tá ótimo. Deixa eles fazendo isso aí. Enquanto isso, vamos... O que que está acontecendo? Quem é você? Josué. Onde foi que você está super chateado? Estar com a família, estar com a família. E orar para a Fúsquia. Ele está chateado porque não tem um templo aqui no lugar, né? Isso pode ser um problema mesmo. Mas vamos lá. Vamos continuar na nossa maquinária aqui, tá? Vamos construir aqui. Máquina e Fluid. Screw Pump. Quero isso aqui para cá. Perfeito. Falta blocos aí. Ok. Espero que os blocos estejam sendo feitos. Deixa eu ver. Bom, tem blocos aqui, ó. Dolomite Blocks. Já está associado a alguma outra construção. Gotcha. Então, por favor. Coloca Dolomite Blocks aqui rapidamente. Não tem mais Dolomite? Você está zoando. Uh, isso é um problema, pessoal. Não imaginava ficar sem Dolomite assim tão rápido. O que que eu vou fazer? Vamos aqui justamente no Cadê Make Blocks? Make Dolomite Blocks. Eu quero clicar aqui. N. Deixa eu ver quais tipos de Stones, na verdade, pessoal, que nós temos aqui, ó. Disponíveis. Vamos aqui em Stones. Eu tenho Limestone. Eu tenho Dolomite em algum lugar. Hematite. Tem Gypsium, mas Gypsium não é interessante pra fazer isso. Tem Cowlingite, mas não dá pra fazer bloco de Cowlingite. Cara, a verdade é que eu não tenho pedras interessantes pra se fazer isso, né? Essa é a verdade. A gente poderia tentar fazer aqui de Limestone. Mas Limestone nem é uma pedra tão interessante pra se fazer isso. Porque você utiliza ela pra fazer aço e outras coisas desse tipo. Deixa eu pensar. O que que nós vamos fazer pra conseguir pedra, pessoal? Me dá um segundo. O que eu vou fazer, pessoal, é abrir aqui a... A escadaria até a elevação 25. E aqui neste lugar, eu vou fazer uma espécie de lugar pra gente tirar pedras aqui. É basicamente isso mesmo que eu quero, tá? Então o que eu vou fazer aqui é planejar aqui salas grandes e aleatórias que depois podem se transformar em alguma outra coisa, tá? Que não necessariamente tem algum significado agora, mas depois a gente pode aproveitar esses lugares aqui pra algumas outras coisas que eu não tenho a mínima ideia do que poderia ser também, tá? É basicamente aqui nos preparando pra alguma coisa, só que vamos construir salas gigantescas aqui e que já nos forneçam algumas ideias aqui depois, tá? Deixa eu abrir você aqui... Vamos abrir você aqui assim e aqui. Perfeito. As entradas pra esses lugares, tá ótimo, ok. Tinha a galera fazendo isso aí justamente pra gente conseguir pedras. Tô usando shirt, ok. Dá pra construir. Injeta aqui também. Tem um pouco de hematite aqui. Chalk. Eles têm shirt. Agora, ok. É o suficiente. Deixa... Vamos trocar isso aqui pra shirt. Pronto. E agora, aqui, eu quero justamente... Colocar isso aqui assim. Aí vai dar problema. E daí alguém vai mandar fazer blocks aqui de novo, né? Certo? Shirt blocks, ok. Vamos marcar isso aqui como urgente. Alguém vai fazer e a gente vai conseguir fazer o que tem que fazer. Coiote brigando. Isso aqui não interessa. A galera tá indo embora. Coiote brigando. Porcos, etc, etc, ok. Vamos lá. Primeiro, aqui. Eu quero justamente abrir essa parada aqui. Eu quero tirar vocês daqui. Perfeito. E eu quero ir pra cá. Dar um maisinho. E colocar vocês aqui. Perfeito. Só vai. É a primeira coisa que eu quero fazer, né? Liberar esses blocos aí. Segundo. Aqui em cima, pessoal. Quero continuar construindo o nosso maquinário assim que possível. Então, eu quero mais um scroll pump. Vou sair pra cá. De blocos. Você tá fazendo blocos? Você tá fazendo blocos? Ela tem short blocos, mas já foi usado pra alguma coisa. O quê? O que que tá gastando blocos? Sinceramente, não me lembro. Alguma coisa que esteja gastando blocos. Mas, enfim. Deixa o cara fazendo o que tem que fazer. Vou scroll pump. Daqui pra cá. Aqui. Não falta blocos. E aí? Tá? Eu realmente fiz de blocos. Deixa a galera criar uns blocos aqui, pessoal. E eu já volto com vocês. Pessoal. Acabou de acontecer uma coisa aqui, tá? Chegaram mais imigrantes pra gente. Então, chegaram vários imigrantes. Que nós somos pra 30 de população de uma vez. Isso pode ser um pouco problemático pra gente. Eu tenho que tomar cuidado agora. Porque agora nós podemos receber um ataque. Mas eu não quero despausar o jogo agora. Por que que eu não quero despausar o jogo agora, galera? Pelo seguinte. Eu preciso renomear toda essa galera. Inclusive, chegou um monte de crianças. Isso pode ser problemático também. Tem que fazer mais brinquedos e espalhar pelo nosso forte. Mas o fato é, pessoal. Eu vou pausar o jogo aqui. Eu só quero mostrar mais uma coisinha que eu quero fazer aqui pra vocês. Que é construir... Cadê? Aqui. Beleza. Lembra do buraco que a gente tem aqui em cima? Eu quero exatamente construir aqui. Já vou deixar ele colocado, inclusive. Machine Fluids. Eu quero um Windmill exatamente aqui. Bom. Vamos colocar aqui tudo de Peerlog. Pode ser? Qual que é o que tá... Pode ser Peerlog. Beleza. Acho que um Windmill é o suficiente. Talvez a gente precise de mais de um. Precisar de mais de um a gente coloca. Mas por enquanto... Vamos colocar dois, caso necessário. E eu vou colocar aqui também... Cadê? 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 Pode ser de você. Tá ótimo. Esse cara aqui eu vou dar um suspend por enquanto. E esse cara aqui eu vou deixar construir. Então repara. Nós vamos ter um Windmill aqui. E daí tem os axles que vão até lá embaixo. E se conecta com essa guia aqui. Eu acho que vocês já estão imaginando. Isso aqui é um Scrum Pump, pessoal. O que o Scrum Pump ele faz? Ele pega a água de um lado e joga pro outro. Basicamente é isso que ele faz. Tá bom? Ele também pode pegar de baixo e jogar pra cima. Então ele pega lá embaixo e joga pra cá. Esse aqui pega aqui e joga pra cá. Esse aqui pega... Esse aqui pega lá de baixo e joga pra cá. Esse aqui pega lá de baixo e joga pra cá. Esse aqui vai pegar lá de baixo e jogar pra cá. E esse... O que estiver aqui vai pegar lá de baixo e jogar pra cá. Acho que vocês já entenderam a dinâmica da coisa, né? Então é isso. É esse tipo de máquina que nós estamos criando aqui. Isso aqui vai ficar bem legal. Tá certo? Vou encerrar esse episódio por aqui. Espero que tenham gostado. Mais do que um prazer ter vocês comigo. Naquele abração do Aka. E até o próximo episódio. Onde a gente vai terminar esse maquinário. Tchau, tchau.